Atenção cruzeirenses da rede 6 a 1 para o top de 6 segundos E é o Cruzeiro O cruzamento na medida O torcedor cruzeirense na arquibancada Esplanta o frio Está na medida A subida do jeito que ele gosta O Wellington O cruzamento veio Perfeito, ele subiu O jogador de referência A bola do cantinho Não deu para o Neto Cruzeiro foi tocando Aqui de lá roubou espaço com facilidade E você vê em todos os ângulos O gol do Wellington Segundos, finais desse primeiro tempo Wellington Silva Wellington Paulista Mais uma vez Fabrício na frente Posição legal Está pintando mais de gol Bate no cantinho Robert Gol E é do Cruzeiro Robert Com a alegria do seu torcedor Jogando a befeira Bem trabalhada Em pé em pé Posição legal para ele Ele foi na grande área Escolheu o campo E foi para nós O Cruzeiro teve muita tranquilidade E olha a calma De um atacante Lógico Você vê que a bola Foi muito bem enfiada O jogador domina ela Com muita precisão E acaba tocando Com muita calma É atacante Tranquilo na frente do goleiro Eu até errei Quando falei para o Gustavo Que o atacante Foi dois jogos Falando Um jogo E depois um jogo Muito difícil Que é contra o Santos e o Bravo 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 Que é contra o Santos e o Santos e o Bravo Que é contra o Santos e o Santos e o Santos e o Santos Que é contra o Santos e o Santos e o Santos e o Santos Obrigado.